Tanto na unidade de pronto atendimento, a UPA, quanto no Hospital Municipal de Rolim de Moura, nos próximos dias, deve aumentar a demanda dos atendimentos, de acordo com as informações. Isso se deve, haja vista que no final de semana, o Hospital de Santa Luzia do Oeste, município distante, 20 quilômetros de Rolim de Moura, sofreu uma interdição ética e neste momento não poderá ter atendimento médico nem internação em sua unidade. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, o Cremério, já havia feito várias recomendações para que fossem adequadas no Hospital Municipal de Santa Luzia. E em visita ao local, neste final de semana, pelo fato de nem todas terem sido solucionadas, foi determinada, então, a interdição ética da unidade. Isso quer dizer que as pessoas que estejam internadas continuam recebendo atendimento médico e hospitalar. Exames como o Raio-X continuam sendo realizados, mas as consultas médicas e novas internações estão proibidas neste momento. A Secretaria Municipal de Saúde Santa Luzia do Oeste informou, na segunda-feira, dia 20, que teria acertado com a Secretaria Municipal de Rolim de Moura, a qual iria atender e suprir as necessidades do município de Santa Luzia. Sendo assim, as pessoas que necessitarem de atendimento serão encaminhadas para a UPA em casos de urgência e emergência, se necessitarem de internação para o Hospital Municipal. O mesmo hospital que nós montamos uma estrutura, e através da nossa equipe médica, dos nossos profissionais, e a graça de Deus, salvamos muitas vidas que foram contaminadas com o Covid. Quero dizer a vocês, nosso hospital precisa sim de reparo, precisa sim de reforma. Mas quero deixar claro aqui, que eu reformei a primeira ala do hospital no mandato passado. E deixei R$ 850 mil licitados só da ordem de serviço. Devolveram o dinheiro e não fizeram a reforma do remanescente da segunda ala do hospital. Se não, nada disso estaria acontecendo. Porque quando nós assumimos em janeiro, o hospital chovia mais dentro do que fora. E nem por isso foi interditado. Mas quero também dizer que todas as providências já estão sendo tomadas para que o hospital volte a fazer o atendimento integral.